Um físico nuclear iraniano, fez uma das maiores descobertas, em benefício da humanidade. Em 40 anos de estudos, ele descobriu o potencial do quarto estado da matéria. Suas descobertas, estão ligadas a uma energia livre, disponível em todo lugar do universo. Se trata da energia que cria todas as coisas, transforma a matéria, pode até curar todas as doenças, através desta energia. Em vários testes que foram feitos por ele, algumas descobertas foram feitas. Como por exemplo, a antigravidade. Condução de eletricidade sem atrito, ou perda de potência, através de nanorrevestimentos, em cobre, zinco e outros elementos da tabela periódica. Foi possível criar carbono em estado sólido, e líquido, na temperatura ambiente. Explicando mais precisamente, foi criado o composto, CO2, que emite energia plasmática. Se você está imaginando que tudo é mais histórias falsas, você está totalmente enganado. O plasma não é uma lâmpada fluorescente, e nem uma bola de vidro plasmática, como você está vendo nas imagens. As patentes, foram divulgadas a público, para que todos possam fazer seus experimentos. Esta tecnologia, afeta todas as partes tecnológicas, que existe atualmente no mundo. O entendimento de como tudo funciona, agora está em nossas mãos. Entre o ano de 2005 e 2015, o Irã capturou drones americanos com esta tecnologia. O Irã capturou drones com esta tecnologia. Se você pensa que tudo é besteira, pesquise como os norte-americanos, foram humilhados com este fato na mídia. Talvez, este foi o real motivo para os norte-americanos, deixarem o Irã em paz nesta época, devido a perseguição por bombas nucleares, ou enriquecimento de urânio. A descoberta do plasma, e a maneira como ele se comporta, é dominado pelo Instituto Keshe. Em 1946, foi descoberto os pergaminhos do Mar Morto, intitulados como Código Isaías, atribuído ao mesmo profeta da Bíblia. O conteúdo destes pergaminhos, ensinam exatamente sobre esta tecnologia. Respondendo a perguntas que já está em sua mente agora, na área religiosa, Keshe diz, que o plasma, é a matriz da criação de Deus. Outros engenheiros, são céticos, na verdade, nada foi inventado, e sim, descoberto. A tecnologia Keshe, pode mudar o estado da matéria, ela interage com o magnetismo e a gravidade, criando uma energia infinita. Todos os elementos da tabela periódica, agora podem ser manipulados como magnéticos e gravitacional, de cada elemento químico, e recriados em estado plasmático, que é o quarto estado da matéria. Nós, do canal Legião Sobrenatural, fizemos alguns testes, e conseguimos fazer plasmas de carbono, ferro, cobre e zinco. Fizemos até mesmo, uma bateria plasmática de 1 volt, de corrente contínua, que alimenta um LED, por vários meses. Estaremos postando, mais vídeos sobre o assunto desta tecnologia. Agora, assista as explicações, do cientista, Dr. Keshe, de uma forma, mais fácil de entender. Compreender o Plasma, por Mehran Tavacoli Keshe, da Keshe Foundation, publicado em outubro de 2014. Descrição de um plasma, focando o centro de gravidade, a partir dos quais os campos magnéticos, que, a uma certa distância do centro, de acordo com a força do núcleo, formam um escudo fisicamente visível. Vemos apenas o escudo fisicamente, mas dentro e fora, estão cheios e jorrando campos magnéticos. Um plasma pode ser um elétron, um próton, uma terra, o sol, uma galáxia. Tudo é um plasma. Nas primeiras explicações, o Sr. Keshe, mostra que o plasma, é simplesmente um núcleo gravitacional concentrado, que se juntam com campos magnéticos. Uma energia que enche uma esfera, criando um ciclo de energia infinita. É criada na forma de esfera, a uma certa distância do centro desta esfera de plasma. Forma uma área visível, no seu exterior, por fora, como uma casca de ovo. Por exemplo, o ovo cozido no seu revestimento, é visto macio, com centro amarelo e branco. Para tirar uma foto, o plasma é como o ovo cozido sem a casca. Em um plasma, o campo magnético deixa o centro gravitacional, concentrando para fora da extremidade visível, saindo do lado sul e voltando ao lado norte, como acontece com os imãs. Assim, tudo é plasma, de diferentes tamanhos e de forças diferentes. Mesmo se eles deram nomes diferentes para muitas coisas, é realmente a mesma coisa. Um plasma. Um ovo, é um plasma, tais como um próton, ou como um movimento de elétrons, em torno do próton. E da mesma forma como os planetas, como a Terra, ou como um Sol. E até mesmo um movimento da galáxia. Quando dois plasmas estão a uma distância estável, eles interagem mutuamente, trocando partes dos seus campos magnéticos. Quando dois plasmas estão pertos, eles interagem e se comunicam com cada parte de seus campos magnéticos. Dependendo da distância entre um núcleo do plasma, e a movimentação dos campos magnéticos, o material em questão é diferente. Estamos falando de frequências, que ao distanciar um plasma do outro, a frequência diminui, formando outro tipo de material. A interação entre os campos magnéticos de dois ou mais plasmas, criando material leve e físico. Em seguida, químico e biológico, e a natureza do material visível, depende da força do plasma determinando a distância dos campos magnéticos do plasma espiral, que movimenta a partir do centro para a posição em que eles interagem, transformando em um escudo físico visível. Mehran Kersh diz, explicando para seu filho de oito anos. A humanidade tem pela primeira vez a possibilidade de criar condições em que todos podem fazer imãs, que interagem e atraem, ou repelem, até a madeira. O mundo dos imãs, o magnetismo, já não se aplica apenas para o ferro ou materiais metálicos. Assim, o novo mundo do plasma, você pode criar plasmas, que por exemplo, se você quiser fazer um imã de plástico, ou de madeira, muitos podem falar, isso não existe. Mas agora nós aprenderemos o processo pelo qual, podemos criar condições de um ambiente, em que nós podemos fazer um campo gravitacional e magnético, a partir de madeira de plasma. De modo que quando você estiver utilizando madeira de plasma, ele pode atrair madeira da matéria física. Nós estamos fazendo muitos testes, em algum tempo, nos próximos meses ou anos, todos podem entender, e usar, esta tecnologia. Vamos dar um exemplo, se você perder seu urso de pelúcia em casa, e não consegue achar ele, você pode ter uma máquina que cria o que é este urso de pelúcia. E esse urso de pelúcia, é atraído, e vem para você, isso é a realidade desta descoberta, esta é a realidade da tecnologia de plasma. Você pode criar um ambiente de condições, você quer ir para a lua, ou você quer ir a Marte. Você cria condições, que correspondem as condições, do campo gravitacional magnético da lua. E então, o que está acontecendo? Você será atraído por ela. Você não precisa queimar combustível. Então, criamos um ambiente. Este ambiente é muito simples. No mundo do plasma, entendemos apenas uma coisa. Atrair ou repelir. Isto significa, queremos ser parte de algo, ou, nós não queremos ser parte de alguma coisa. Ou seja, nós criamos condições para participar, é o mesmo na organização de uma festa. Você cria um ambiente que permite seus amigos participem da sua festa, de forma que tenha tudo o que é preciso para todos se divertirem. Assim, atraindo todos pelo que gostam. Portanto, é muito semelhante a isto, é muito simples. Você não precisa usar nenhum combustível. Assim, o mundo do plasma nos ensinou algumas coisas muito novas. É o fato de que temos de avançar, de criar, de ser capaz de produzir absolutamente qualquer coisa que você quiser. Tudo que há a fazer é criar um ambiente e as condições, ambientes que permite alcançar tudo, para realizar, para ter o que queremos, sem danificarmos qualquer outra coisa. Assim, não prejudicando o meio ambiente. Conhecendo esta tecnologia, é natural que os seres humanos, literalmente, vão dizer, o que posso destruir para ter sucesso. Nós queimamos combustível para ir de casa para a escola. Na verdade, queimar não destruiu nada. Você converteu a matéria física em uma forma de energia diferente. Mas depois do processo, você não terá a mesma coisa como estava antes. No universo nada se perde. Tudo converte de uma coisa para outra. Quando você queima madeira, depois de queimada, você tem mais madeira. Porque a energia do plasma, quando a madeira tinha vida e foi queimada, agora ela faz parte de seu corpo. Você absorveu a fumaça e o calor. Agora a madeira faz parte de você. Uma parte da energia da madeira foi absorvida pelo local onde a madeira queimou. Parte tornou-se cinzas. Outra energia da madeira foi o gás que saiu do fogo. E você respirou e agora faz parte de você. Assim, a madeira que você queimou compartilhou seus campos magnéticos e gravitacionais, de uma forma diferente. E se torna parte de você. Agora, com a possibilidade de criar plasmas na temperatura ambiente, podemos absorver plasma de maçã, por exemplo. Ou banana. E outros alimentos. A todo momento o corpo humano absorve elementos químicos ou compostos químicos plasmáticos. A luz do sol, vitamina B12, radiação e até mesmo frequências que alteram o nosso estado emocional. Mas com a tecnologia de plasma, tudo o que fazemos nos conecta. Campos entre si, sem queimar, sem alterar a estrutura. Então, você começa com o imã. Ou seja, um plasma. Você faz o que quiser com o imã. Podemos fazê-lo mover-se com um outro imã. Usando sua repulsão ou atração. É possível gerar força e movimento. Sem afetar nada ao redor. Nada é desgastado ou perdido. O princípio é o seguinte, da mesma forma que você começou, você preserva fisicamente a mesma coisa, como você pode ver com a tecnologia do plasma. Portanto, não há diferença entre o mundo do plasma e o mundo material. Mas, na verdade, o imã normal que conhecemos, atrai apenas o ferro. Em seu estado físico, ele não interage com o resto do ambiente de maneira mais forte. O plasma é como um grande poderoso imã. Ele interage com todas as massas do universo, não importa seu tamanho. O planeta é plasma. E afeta poucas quantidades de plasma com muita força. Observando um imã pequeno e um imã grande. Quando aproximamos os dois de forma que se repelem, o imã grande tem mais força para empurrar o outro imã. O grande imã diz, eu não quero ficar com você, eu sou muito mais forte. E você vê como ele repele. Então, isso cria um espaço vazio entre eles, que pode compartilhar os campos magnéticos mutuamente. Eu posso usar o imã que é um plasma. Centenas de milhares de anos. O grande imã que repele o pequeno, e permanecer sempre o que é. Ele permanecerá sempre no imã. Você pode observar, como um grande imã que pode agir sobre um pequeno imã, em distâncias longas como o Sol e a Terra. E com o imã menor, a distância de interação com um pequeno imã é diferente. Quando o imã é mais forte, a distância da interação aumenta. Essa é a diferença entre o plasma e o material. Em primeiro lugar, o material é o mais fraco dos dois, a força menor nos campos de plasma. O plasma cobre todo o espaço ao redor do material, abaixo e acima dele. Se o plasma é dinâmico, quando se move o grande imã ou pequeno imã, matéria começa a se mover por si só, puxado ou empurrado, a matéria fica sem opção, sendo obrigado a obedecer a força magnética maior. Como acontece com a órbita da Terra e a Lua. E este é um mundo da física e do plasma. Quando um outro elemento químico vem a você, dois plasmas, forte e fraco, formam o que é chamado um átomo. Um próton e um elétron, e torna-se físico. E isso é exatamente o que forma a vida. Nós criamos um ambiente, para dois plasmas serem capazes de se juntar, consequentemente, o que temos aprendido com isso. Aprendemos que, como explicado anteriormente, no mundo do conhecimento humano, daremos mais um passo. É um conhecimento que nos aproxima do entendimento da verdade, o funcionamento do universo, como funciona a criação, a produção de alimentos, na verdade fabricado em nosso corpo. Para finalizar, o plasma possui magnetismo, gravidade e frequência que alteram o estado da matéria. Estamos diante de possibilidades infinitas na tecnologia. A energia escura é criada no plasma, fazendo um ambiente único, possibilitando, criar um espaço-tempo novo, que pode viajar várias vezes à velocidade da luz. Se o plasma é um imã de todas as coisas, é possível criar um imã de água para atrair chuva e outros imãs. Um plasma com a frequência certa, como a da luz, pode fazer a matéria física mudar de cor ou ficar transparente. Pessoas podem ser curadas de doenças, apenas criando a atração do plasma da doença, sugando e curando com a frequência estável do corpo humano. Estaremos falando mais sobre este assunto nos próximos vídeos. Acesse na descrição deste vídeo, mais informações sobre este tema, links das patentes e alguns sites que falam sobre o assunto, e o site oficial do Instituto Cash. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu comentário e aquele like esperto para fortalecer nossa amizade. E até o próximo vídeo. Acesse no canal, deixe seu comentário, 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 deixe seu comentário